A palavra para a querida Cléo, que tem organizado o nosso núcleo da Auditoria Cidadã, lá no Mato Grosso do Sul. Cléo, sindicalista também, para dar o seu recado aqui. Bom dia a todos. Simplesmente, gente, esse modelo econômico não dá mais, né? Ele basta, simplesmente basta pelo fato de ele ser opressor, escravista e genocida. Nós estamos aí com mais de 100 mil mortes no país. E a tendência é esse número aumentar. Até porque os próprios recursos destinados estão sendo segurados aí pelo governo. Nós precisamos simplesmente lutar pela democracia em nosso país, não pela revogação da EC95, pelo fim dos privilégios financeiros aos bancos e aos grandes empresários desse país, pelo fim, simplesmente, das desigualdades sociais nesse país. Nada melhor do que essa campanha nesse momento, porque nós precisamos unificar. A unidade vai nos dar forças para lutar contra esse sistema que não dá mais, basta, já deu o que deu. Não podemos mais aceitar. Bom dia. Bom dia. Obrigado.